Olá, você que acompanha meu canal no YouTube. Neste vídeo, vamos resolver a segunda questão da segunda fase do IME 2013. Acompanhe o anunciado. Segunda questão. Considere A, B e C números inteiros e A maior que 2, B maior que A, C maior que B. Determine os valores de x, y e z. Pode ser mais de um valor, né? Deixa aqui, subentendido aqui, que pode ser mais de um valor. Que satisfaçam o sistema de equações. Aí você tem um sistema composto de 4 equações, não é? E 3 incógnitas, x, y e z. Nós devemos descobrir x, y e z, valores para eles, tais que todas essas equações do sistema sejam satisfeitas. Em particular, devem ser satisfeitas as três primeiras equações que formam um sistema linear. Então, a nossa estratégia vai ser resolver o sistema linear formado pelas três primeiras equações, encontrar x, y e z em função de A, B e C. Então, utilizar a última equação para determinar os valores de A, B e C, x, y e z. Veja, o sistema que ele deu pode ser escrito nessa fórmula. A, x menos 2, by, mais 3, c, z, igual a 2, a, B e C. 3, a, x menos 4, by, mais 0, z, já que não tem z aqui, igual a menos a, B e C. E 0, x, já que não tem termo em x aqui nessa terceira equação, menos by, mais Cz, igual a 0. Temos, portanto, um sistema que nós vamos resolver pelo método do escalonamento. Para simplificar a nossa resolução, vamos escrever o sistema nessa forma aqui, omitindo aqui a letrinha x, omitindo a letrinha y, omitindo a letrinha z. É uma forma esquematizada de resolução do sistema. Essa primeira coluna refere-se aos coeficientes aqui dos termos em x, aqui dos termos em y e aqui dos termos em z. Porque só o que nos interessa na prática no escalonamento de um sistema é os coeficientes. Eles são a chave da resolução. Então, para fazer o escalonamento, nós desejamos transformar em zero esse cara aqui. E como é que nós fazemos? Vamos multiplicando a primeira equação por menos 3 e somando com a segunda. Aí, zera esse cara aqui. Veja como é que fica. A primeira equação foi repetida. Está aqui. Certo. Agora, menos 3 vezes A, menos 3A, mais 3A, 0. Menos 3 vezes menos 2B, mais 6B, menos 4B, 2B. Menos 3 vezes 3C, menos 9C, mais 0, menos 9C. Menos 3 vezes 2A, B, C, menos 6A, B, C. Menos ABC, menos 7A, B, C. Está aqui. Certo. Então, agora, os coeficientes aqui abaixo desse primeiro aqui já estão todos transformados em zero. Para que o sistema fique escalonado, basta que a gente transforme em zero esse cara aqui. Certo. E nós vamos fazer isso multiplicando essa segunda equação por 1 meio e somando com a terceira. Por que 1 meio? Porque 1 meio vezes 2B dá B. Aí, quando eu somar com menos B, vai zerar. É assim que a gente escolhe esse cara aqui. De maneira que ele, multiplicado por esse, dê um resultado que dê para cancelar com esse aqui. Fazendo esses cancelamentos, a gente obtém o sistema nessa forma. Certo. Pode parecer um pouco confuso, mas se você olhar com atenção, não é não. Por exemplo, aqui o sistema já está na forma escalonada. Eu fiz essas continhas aqui. Certo. E você percebe que esse cara aqui é o coeficiente do Z. Exatamente. Esse aqui é o coeficiente do Z. Certo. E na terceira equação, você não tem nada em X nem em Y. Então, já dá para descobrir o Z. Quer ver? Pronto. Menos 7 meios de C vezes Z. Está aqui. Igual a menos 7 meios de ABC. Você faz os cancelamentos. É claro que a letrinha C representa um número que não é zero. Porque C é maior que 2. Então, você pode cancelar o C também. Você encontra Z igual a A vezes B. Agora, é a retrosubstituição. Você vai substituir esse valor de Z na segunda equação. Na segunda equação, você tem aqui 2BY. Aqui é a coluna do Y. Menos 9CZ. Só que o Z nós já sabemos que é AB. Eu coloquei aqui. Igual a menos 7 ABC. Está aqui. Aqui, menos 9CAB. É a mesma coisa de menos 9 ABC. Passo para o outro lado. Mais 9 ABC. menos 7 ABC. Fica 2 ABC. Dividindo por 2B, você encontra só AC. Então, o Y é igual a AC. De posse do valor de Y e de Z, nós substituímos aqui na primeira equação. Está aqui. AX menos 2BY. Só que o Y é AC. Mais 3CZ. Só que o Z é AB. Nós substituímos. Fazendo as continhas, a gente isola o X. Encontra que o X é igual a B vezes C. Então, nós resolvemos o sistema. Encontramos X igual a BC, Y igual a AC e Z igual a AB. Só que no sistema, todas as equações devem ser satisfeitas. Então, a terceira, que é X vezes Y vezes Z igual a 2013². Para que ela esteja em acordo com as demais, é necessário que a gente tenha ABC² igual a 2013². Por que ABC²? Porque aqui não é X vezes Y vezes Z? Ora, quando você multiplica esses três, aparece duas vezes o A, duas vezes o B e duas vezes o C. Multiplicados. Por isso que fica A², B² e C², que a gente pode escrever assim. Beleza? Então, como ABC são números positivos, você conclui que ABC é igual a 3 vezes 11 vezes 61, que é a fatoração aqui do 2013. Se você ir fatorando, você encontra esse produto aqui. Certo? Pronto. ABC são números inteiros. O maior deles é o C, depois vem o B, depois vem o A e o A é maior que 2. Então, a gente não precisa escrever aqui o número 1. Um elemento neutro da multiplicação poderia aparecer aqui, mas a gente não põe. Porque a gente já sabe que o A é maior que 2. Então, essa fatoração aqui nos permite concluir, já que A é maior que 2, B é maior que A e C é maior que B, que o A é o 3, o B é o 11 e o C é 61. Bom, sabendo esses valores, é claro que a gente determina X, Y e Z facilmente, pois X é B vezes C, portanto, 11 vezes 61, que dá 671. O Y é A vezes C, ora, o A é 3, o C é 61, então essa multiplicação dá 183. E o Z é A vezes B, então, 3 vezes 11, que é 33. Nós encontramos, portanto, os valores de X, Y e Z, de maneira que o sistema de equações seja satisfeito. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, por favor, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos. Se inscreva no canal para você acompanhar os próximos lançamentos. Além disso, eu trabalho como professor particular aqui em Fortaleza, Então, se você quiser me adicionar no Facebook, a gente pode conversar e, de repente, ter uma aula aqui em Fortaleza juntos. Um abraço e até a próxima. Tchau!